Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, é o seguinte, vou mostrar aí pra vocês a minha build de dano, que eu utilizo aí na raid ou qualquer outra missão quando a gente precisa. Eu gosto mais de jogar de build de aparelho, de outra build, mas quando a gente precisa de uma build de dano é sempre bom ter. Uma coisa que primeiro também eu vou falar, pessoal, é o seguinte, que é o que acontece com a gente aí, que tá acontecendo com a gente, principalmente na raid. Sempre tenham variedades de build, rapaziada. Por quê? Porque se você estiver travado numa missão e você quiser trocar de estratégias, você pode trocar um cara que tá jogando de DPS e a build dele não estiver tão forte, ou estiver pensando em mudar a estratégia, estiver precisando de um cara de efeito de status, uma build de aparelho ou uma build de tanque. Então, sempre tenham, tá? Sempre tenham aí uma build que seja aí necessária no momento aí da missão. Então, não fiquem presos, tipo, ah, eu gosto só de jogar só de DPS, então eu só vou ter o slot salvo aqui só de DPS. Não façam isso, rapaziada. Acostumem a jogar com outras builds, porque quando vocês precisarem, vocês terão. Então, igual, eu tenho a build de sniper, eu tenho a build de efeito, tenho a build de cura, tenho a build de aparelho, que é dano de habilidade, tenho a build de tanque com vanguarda, eu posso colocar o colete exótico pra ficar, tipo, um inquebrável pra equipe toda. Eu tenho mais algumas de DPS aqui, que aumenta o dano de arma do pessoal, eu tenho com intimidar, que antes eu tava usando com inquebrável, mas como o pessoal tá usando o tanque com vanguarda e o colete exótico, eu consigo aproveitar mais o dano da build de DPS. Tenho uma build que aqui é só de efeito de status, tenho mais algumas outras salvas aqui sem a máscara exótica pra mim aproveitar o máximo de dano crítico possível. Então, assim, é bom vocês terem sempre variedades de builds, porque se alguém precisar trocar alguma estratégia, vocês terão. Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui a build de DPS, tá? Eu tô gostando mais de jogar de rifle de assalto, deixa eu trocar aqui, porque eu tava fazendo os stats. E eu gosto de jogar com a KM Militar, que tá com 144 ali de dano de arma. O DPM dela é baixo, mas o dano dela compensa, tá? O dano dela compensa e vale muito a pena utilizar. Eu uso a Rei das Balas também, que dependente do NPC ou até no boss, eu consigo dar dano constante sem precisar parar pra recarregar. Então, isso ajuda demais dependendo do boss, que assim, você perde muito tempo parando, recarregando a arma. Então, a Rei das Balas aí é muito útil. Utilizo a KM Militar aí, porque é o seguinte, rapaziada, o DPM dela é baixo, mas o dano dela compensa. Dano de tiro no corpo, eu consigo 1 milhão e 100 de dano de tiro no corpo, tá? E isso só com uma máscara exótica. Então, por isso que é bom sempre mais pessoas ter no grupo a máscara exótica, que a gente consegue ativar os três talentos dela. A gente ganha chance, dano crítico e chance de dano crítico com essa máscara aqui. Então, é muito boa essa arma aqui, rapaziada. Dano de tiro no corpo, eu consigo 1 milhão e 100 aí, quase 1 milhão e 200 de dano de tiro no corpo. Dano de tiro na cabeça com essa arma aqui, quase 1 milhão e meio aí, porque eu utilizo o Intimidar. Se eu utilizar o Intimidar, vai me dar aí 35% a mais de dano. E como eu falei, toda a equipe, principalmente na raid, precisa de alguém com vanguarda. O vanguarda, o cara vai dar 50% de bônus, proteção bônus para a equipe, que no caso é a proteção dele. Então, eu sempre vou ter proteção bônus. E como na equipe também vai ter um suporte, então isso ajuda demais a manter os DPS em pé. Sabe? Então, assim, tenham sempre variedades de build. Não fiquem presos numa build só, porque hoje é questão de grupo, rapaziada. A raid, tipo assim, você chamar um cara que ele tenha só um estilo de build, fica complicado. Porque se precisar, de algum certo momento, precisar de um tanque, de um efeito de status, de um suporte, aí vocês vão ter que, né, o cara vai ter que parar, vai ter que farmar, e assim, e é embaçado. Então, antes de vocês partirem para uma raid, vê se o pessoal tem todos os estilos de build, para vocês não ficar presos de uma só mecânica, né? Vocês podem mudar, e aí ajuda mais aí. Usa a KM militar, ela está praticamente aí quase no máximo, tem 15% de dano de rifle de assalto, 19% de dano à vida, lembrando que o máximo é 21, 10% de dano de alvo exposto, e eu tenho aí no limite, que eu recebo 10% de dano crítico para cada meio segundo que você atira aí no NPC. Então, acumula até 5. Então, conforme eu estou atirando no NPC, está acumulando dano crítico. Então, eu consigo chegar aí 1 milhão e 200 com tiro no corpo, que é onde eu mais faço de acertar. Se eu atirar, se eu conseguir acertar tiro na cabeça, é 1 milhão e meio. Tenham aí uma peça da FENRIZ, porque me dá dano de rifle de assalto. Então, ela está God, ela está toda no máximo, 15% de dano de arma, 12% de dano crítico, 6% de chance, e é uma modificação aí de 12% de dano crítico. Então, essa peça está perfeita aí para a minha build de rifle de assalto. Uso, sempre utilizo 3 peças da âncora, que é da Providência, porque ela me dá bônus de conjunto, dano de tiro na cabeça, chances de dano crítico e dano crítico. É muito bom isso aí, rapaziada. A luva, também está God, 15% de dano de arma, 12% de dano crítico, e 6% aí de chance. A joelheira é a da Sombra, que uma peça da Sombra dá 15% de dano crítico, dano de arma não está no máximo, está com 14.2, só que o dano crítico e a chance estão no máximo, que é 12 e 6. o colete da Providência, o colete da Providência, que é uma das peças que eu uso, as três peças dela, também está God, também está no máximo, 15% de dano de arma, 12% de dano crítico e 6% ali de chance. O colete já não está no máximo, está com 13%, 13,5% de dano de arma, 11,8% de dano crítico, lembrando que o dano crítico máximo é 12%, 7,6% de manuseio de arma, o bom seria interessante para a gente, chance, que é focado em chance e dano crítico e dano de arma, com a modificação de dano crítico. Eu estou usando Intimidar porque é o seguinte, como eu falei, tenho variedade de builds porque na raid sempre vai ter pelo menos um ou dois tanques usando o Vanguarda e o colete exótico. O colete exótico, ele faz a função do inquebrável, só que ele faz a função do inquebrável para a equipe toda. Então vamos supor, um tanque lá de quase 2 milhões de proteção, se eu perder o meu colete, eu vou ganhar 80% da proteção do tanque porque ele vai estar com o colete exótico que é o Tadigrado, que é esse colete aqui. Então por isso que eu estou usando na peça de DPS, eu estou usando o Intimidar porque enquanto você estiver com proteção bônus, que no caso é o tanque que vai utilizar o Vanguarda, vai sempre ativar a proteção bônus para a gente. Durante 20 segundos eu tenho sempre ali 35% de dano de arma. Então é muito importante, por isso que eu falo, você ter diversidades de builds com você. Não fique preso só com uma build. Antigamente eu estava usando o inquebrável aqui, então eu preferi colocar o Intimidar, porque alguém do grupo vai estar com o tanque e com o colete exótico que já faz a função do inquebrável. Então eu ganho 35% de dano de arma toda vez que eu tiver ali 10 metros no raio de um inimigo. Beleza? A máscara exótica é a mesma coisa, rapaziada. Eu posso jogar, tipo assim, a gente está em uma equipe com 4 DPS, eu posso tirar, eu vejo ali, se já tem as 3 máscaras, que aí eu tiro, eu faço uma troca aqui para me tirar a máscara exótica para me conseguir ganhar mais dano crítico. Mas se tiver só 3 máscaras exóticas, é o ideal aí, todo mundo jogando com a máscara exótica porque vai ativar os 3 talentos aí que é o Instituto de Matilha. A gente ganha dano crítico, acerto de dano crítico, a gente ganha 25%, 10 de chance, 10 de dano crítico e 25% aí de chance. Então vai ficar sempre ativado aí os 3 talentos. Que é muito importante isso aí. comédia e reviver, reanimadora, é sempre importante na build de dano porque mesmo tendo um suporte na equipe ou tendo um cara de vanguarda, dependendo, você pode tomar um tiro de sniper, você hit kill e você cair, você ser flanqueado por muitos NPCs e você acabar levando um tiro e cair. Então não se garantam, não fiquem dependendo tanto da habilidade do seu colega ali, tenham também uma segurança, coloquem a colmeia que isso ajuda demais vocês aí. E aí vai depender muito aí do momento de cada parte da raid, de cada parte da missão que você estiver fazendo, você pode usar a isca, você vai usar o pulso, você vai usar a cilada, pode usar uma torreta para meio que distrair os NPCs, um drone, até um escudo, você colocar um escudo, quer ver? Eu posso colocar um escudo aqui e vamos supor que a gente está ruxando para limpar os NPCs. Eu posso meio que ganhar uma proteção extra com o escudo. Eu consigo atirar no NPC através do escudo. Que aí tipo, é meio que uma segurança a mais também. Então vai depender muito aí da situação. Beleza? Utilizo sempre a arma característica a sniper. Eu gosto dela porque ela me dá dano de... No caso, é para riff de riff de precisão. Eu ganharia 15% de dano de riff na cabeça. Só que eu ganho estabilidade nas armas também. Caso eu estiver precisando, apesar que não faz muita diferença, se eu estiver em uma área que estiver pegando fogo, eu conseguir bater um kit, corta o efeito durante alguns segundos. Mas eu sempre gosto de jogar de sniper aí porque se eu tiver também um... tiver munição dela, eu posso utilizar ela também. Beleza? Então, rapaziada, essa aqui é a build, tá? Eu gosto de jogar de riff de assalto. Tem gente que vai falar para mim, ah, vale a pena jogar com o riff? Cara, vale até a pena. Até vale que o riff ainda está bom, tá? Eu tenho um aqui, ó. Cadê? Eu tenho um M1 clássico. Foquem num M1 clássico, tá? Porque você consegue trocar o talento. Eu vejo muito pessoal jogando de riff de padeiro. Pessoal, esquece riff de padeiro. Riff de padeiro, o talento dele é só para você não perder a munição. Então, assim, vocês acabam perdendo muito dano. Ele já foi nerfado e ainda vocês usam de riff de padeiro. Tem que ser o M1 clássico, porque você vai conseguir colocar o boomerang, que acerta os críticos, possui 50% de chance de devolver a bala para o patch. E o próximo tiro sai com 40% de dano extra. Então, ajuda demais. ou você pode usar um fuzileiro, que você acertando o tiro na cabeça do NPC, você ganha 10% de dano de tiro de arma. 10% de dano de arma. Então, utilize ou o fuzileiro ou, no caso, com o boomerang, que vale muito mais a pena. Aí eu teria que trocar aqui. eu ia tirar essa peça do Fênis, ia passar uma providência no lugar do Fênis, ia colocar a luva que eu tenho do... Quer ver? Deixa eu trocar rapidão que vocês vão ver. Só para mostrar. Eu ia colocar a luva do Fênis, a mochila da providência, ia colocar a luva da sombra para dar dano crítico e a joelheira e eu ia colocar a oração de ateu que ia dar bônus de rifle. E aí, eu jogaria com o rifle. Mas apesar que as peças que eu tenho voltadas para rifle não estão muito boas. Está vendo? 487 só. E aí, eu ganho 40% de chance. Vamos ver quanto é que está batendo a chance aqui. Está vendo? 41% de chance com 184 no rifle. Eu acho que eu acabei nem mostrando para vocês a do rifle de assalto. Deixa eu mostrar aqui do rifle de assalto. Rifle de assalto está batendo 49.7 de chance e 196 de dano crítico com o rifle de assalto. Então, por isso que eu gosto mais de usar o rifle de assalto porque vai me dar 1.2 milhão de dano de tiro no corpo. É muito dano, cara. Eu sei que o DPM dela é baixo, mas o dano dela aí compensa. Aí vai ficar vai ficar seu critério também. Você pode usar camaleão, né, que é outro rifle de assalto que você ganha 90% de dano ao longo de 75 tiros que você dá no corpo do NPC. Se você conseguir encher o bônus todos, você ganha ali 90% de dano de arma com a camaleão. tem gente que gosta de jogar com a camaleão. Tem a nova arma que no caso eu tenho a nomeada dela, que é a 76, que é a SIG 76 alguma coisa, que é animal mecânico. Ela tem 120 de dano com DPM de 720, só que o talento dela perfeito é voltada para build de aparelho, tá? Então, por isso que eu não estou utilizando ela aqui. Se eu pegar alguma peça boa, até que ela dá um dano bastante aí, ó, vamos ativar aqui os tabelos, 600, 700, eu consigo dar uns 750 mil de dano de tiro no corpo, e isso é bom demais também. Outra arma também que a gente pode utilizar no lugar é a Famas, tá? A Famas tem 900 de DPM e 105 de dano, tem gente que utiliza ela eu gosto muito dela também que o DPM dela é rápido, né, mano, você consegue matar um NPC rápido, só que eu estou utilizando a AKM porque a AKM está dando mais danos aí, eu consigo matar rápido um NPC, ó, quer ver? A média aqui, vou colocar no mais difícil, ó, muito difícil, 0 segundos, vamos focar um NPC Elite, ali, com menos de, vai, bateu dois segundos ali, menos de três segundos eu já consigo eliminar um NPC amarelo, então eu consigo eliminar muito rápido em um Elite, então, se vir um NPC vermelho ou um NPC roxo, eu consigo eliminar mais rápido ainda, então por isso que eu gosto da AKM, ela tem uma cadência baixa, mas eu acho que o dano dela compensa aí, beleza? Então pessoal, é isso aí, já enrolei demais, essa aí é a build, espero que tenham gostado, tá? Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se você gostou, deixa o like, se você não é inscrito aí, se inscreva aí, pra você não perder mais nenhum conteúdo. Vou deixar no final aí, eu fazendo um post de controle com essa build, pra vocês verem aí, beleza? Então rapaziada, tamo junto, e é nóis família, só agradece! Tchau! Vamos atacar de sofrimento. Você vai se matar! Ali! A gente se curando! Você vai pagar pelos seus brindos. Vamos atacar de sofrimento! Vamos atacar! Vamos atacar! Vamos atacar! O que é isso? 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 O que é isso?